As transformações políticas e econômicas que o país viveu nos últimos anos estão na peça Eu Te Amo, Meu Brasil. As memórias de uma família são resgatadas através da música e dos fatos históricos. O espetáculo está em curta temporada aqui em São Paulo. A ideia, Muzela, é dar um olhar poético sobre os 50 anos. O personagem central da peça é o povo, é a família brasileira. Essa família que luta, que trabalha, que tenta dar uma boa educação para os filhos, que tenta se divertir, que é influenciada pela música. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Censura, golpe militar, diretas já. Os solavancos sociais e econômicos da história recente do país são lembrados na comédia cantada Eu Te Amo, Meu Brasil. A gente passa realmente pelo momento de repressão, pelo momento da tortura no Brasil e tudo, mas de uma forma, digamos que, lúdica. Digamos assim, a gente não passa com aquele peso e com aquela coisa, porque senão realmente fica um espetáculo. O objetivo dele não é isso. O objetivo dele não é falar sobre a repressão. O objetivo dele é contar a história realmente de coisas que aconteceram no nosso país e que todos nós vivemos. Cavalo! Pocotou, tocotou, tocotou. Eu faço o pai que pega essa trajetória inteira, né, mostra praticamente o comportamento do homem brasileiro, de 60 até 2000. Aquele homem que era revolucionário nos anos 60, entra num jogo político, acaba saindo do país, volta cheio de esperança e se transforma, de uma maneira que a gente vai ter uma surpresa no final. Vindo da Pitanga Maranhinha, roubaram a calcinha da vizinha, por isso que o Brasil não vai pra frente, roubaram o calcão do presidente. A música que permeia, né, o espetáculo o tempo inteiro e até conta um pouco da história, né? Exato, eu acho que a música também é um personagem, porque a gente lembra muito dos acontecimentos, dos momentos da vida da gente através da música. Quando toca uma música, imediatamente você lembra que isso foi naquela época, assim, assado, não sei o que, né? Então a gente quis aproveitar isso, quer dizer, introduzir esse outro estímulo, né, dentro do espetáculo. Simpático, risonho, original. Ao mesmo tempo a gente conta os fatos, a gente não entra, é, quem tá certo, quem tá errado, a gente conta o que aconteceu, o que realmente é comprovado e aí, na ficção, o que a gente acredita que aconteceu nessa época. Chega-se até uma reflexão no momento de tantas manifestações, né, de colocar isso, né, na cabeça do público. É, a gente não teve nunca essa intenção, foi engraçado porque a peça já tava pronta quando eclodiram essas manifestações todas. E aí, eu acho que pra gente foi muito legal porque a gente percebeu realmente a efetividade daquilo que a gente tava pensando naquele momento. Mas era uma hora de, era hora de discutir esse país, era hora de dar uma virada em alguma coisa, não dá pra continuar do jeito que ele tá. Boa, da velha carte pra Brasília, verão, corota, ir, voar, de volta, ouvi, paparata, paparata.